Olha aqui, já rachou tudo, ó. Tá indo embora, ó. É, desmantelo, ninguém entra, ninguém sai. Ali na frente já abriu o meio, ó, o vulcão ali, ó. Ninguém tem coragem. Muito perigoso, os trabalhadores tentando, máquina arrombando do outro lado, ninguém sabe o que vai fazer. Olha aí, desmantelo é feio, ó. Eu não tenho coragem de ir ali mais na frente, não, olha lá. Olha o buraco do barro lá, ó. Pode estourar o poço, graçoia. Olha na estrada, olha a mata de seu carro. Tá vindo por dentro da mata, olha. Desmantelo é feio, muita gente lá em Rafaela, mas não chegou na casa dela, não. Vamos ver o que é que vai dar. Deus sai por nós, ninguém sai lá contra. Eu tô aqui na estrada, olha, a água tá todinha subindo de grota acima, olha. Desmantelo, minha irmã, é desmantelo. Aqui no bairro do Açudo e de Dizão Caivai, olha. Manoca aqui também tá rachando, aí. Ele já tá rachando aqui, ó. Olha. O que que tá indo, né, você? Olha, tu amor, não sei. Olha. Vai cair, vai cair. Olha a mesma aqui, ó. Perfumar, tá? Perfumar, tá? Perfumar, tá? É, tá bonito, tá bonito. Há vários anos que a gente não via assim. E ainda chovendo, ainda continua chovendo. O pessoal plantou uma banana ali na época de estiagem. Mas agora, eu acho que ela vai prejudicar um pouco essa quantidade de água aí. É muita água, muita água. Olha aí, gente. Tem mais água do que... Do que quando eu passei aqui, entendeu? Bastante água ainda, chovendo. Tem bastante água, né? Aquelas estacas ali, ó. Perto da ponte. Ainda tem algumas de fora, mas boa parte já cobriu. E eu acho que tá... O que eu vou falar no marco da ponte? Vamos, oh, oh, oh. Ei, gente, vamos lá. Eu vou sair daqui. Obrigado. 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 Bom dia, hoje dia 7 do 7 de 2022, hoje amanhecemos com chuva, ontem fez um sol muito bonito, mas hoje amanhecemos com chuvas, aquele lado ali é o lado de Paulista, tá? O tempo tá mais fechado do que pro lado de Olinda, aqui ó, dá um giro aqui pra vocês verem. Esse outro lado aqui é o lado de Olinda, Recife. Amanhecemos desde ontem à noite que tá chovendo bastante, né, com muito vento, vento muito forte, e estamos assim. Tá tudo parado pra machada, rapaz. Olha aí, ó agora, chuva forte, bastante chuva caindo aqui, tem uns 10 minutos que já está. É muita chuva, muita chuva mesmo. Deu uma tréguazinha, aí voltou, né, como eu falei, mas agora apertou do jeito que, se persistir, passar mais de uma hora assim, é muita água, a gente vai ver muita água descendo desse rio ainda. Pode ter certeza. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. E aí pessoal do grupo, chuvas pelo Nordeste, tá chovendo agora, aqui já Macarume, Som Velha Ceará, Biqueira, bastante água, fazendo muito frio, bastante nublado, chuva boa mesmo, um abraço a todos. Aí você vai até sair. E aí E aí E a chuva aqui continua. É chuva, é chuva, tá chovendo ainda, já tá descendo bastante água. Continua chovendo, chovendo. Acho de como tá vizinho a Conjol, hein? Quem vier pra esses lados, não venha, que não faça os carros boiando aqui. Misericórdia.